Aqui com mais um vídeo de Minecraft, hoje vamos ver o Adam do Sans, atualizado a versão mais recente dele para o Minecraft Vamos aqui o Sans, o Gaster, vocês achavam que ele achava quando vocês vão lá, nope Tem o Shans, o Sanness e o Bloodgaster que foi o último mob a ser adicionado junto com o Sanness Primeiro temos o Sans, é óbvio que tem que ter ele, o Adam é sobre ele Porque é o personagem mais famoso, é a versão 3, é algo diferente da versão 2 E é só uma diferencinha, duas na verdade, ele tem uma fase 2 e ele também tem uma coisa secreta Você descobre, mas não é tão secreta, é normal, ele faz isso, ó Cadê? Faz a sua coisa Viram? Viram? E deixa eu pegar um rumbizão da aranha Aranha, 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 aranhinha, ó Aranha Pegar uma aranha Ó, ele tem habilidades, primeiro são os Lurkers Vocês viram? E a música vai ser trocada para a Mega Lovania Deixa eu pegar até um Devastador aqui Devastador Ó, ele luta facilmente com o Devastador Ó, ó lá Ele é bem forte Tem esses Lurkers e tem o Lurker azul Que é o osso azul Que é o sal alto Ah, ele tem o Blaster também, que é bem poderoso Ó lá Ele mata rapidamente o mob Que for, sem fazer muito esforço Ele tem uma segunda fase Se vocês não precisam saber qual é o Lurker Colamos para o Gaster Tão vendo que ele não tá crashando? Ele é um mob muito poderoso Se eu colocar o mob pra atacar ele mata Mas ele tem uma forma também A música é tocada pra música dele Não sei se o que é que eu faço uma pele Nada Praticamente Ele não crashou Porque eu baixei ele pelo arquivo Se eu baixar pelo mob ele buga Temos aqui os mais perigosos Se não o mais perigoso Shams Aqui está ele É a segunda É a segunda versão dele Porque é a mais recente Se é adicionado O mob Se não me engano O quarto mob é ser adicionado Então olha aqui Ele faz uma aranha Morreu pro Lurker ainda Noob Olha isso galera O Lurker só mata aranha Olha lá Olha isso Ele é muito poderoso Se querem ele com o Godzilla vs Kong Eu não faço Deixa eu colocar um milhão de devastador Olha o que ele faz com devastadores Ele mata completamente Decide mencionar que ele troca pra essa música Vou colocar no Minecraft Mas tem a versão 1 dele Que eu acho que eu tenho arquivo Vamos aqui Vamos guardar ele pro Sannes Que é um dos mais recentes mob Excepcionado Olha pra ele Ele troca a música Pra megalopens Pra megalovonium Agora você vai ficar quieto Ok Entendo Ele mata rapidamente o Mob Ele mata muito Eu posso fazer um vídeo sobre isso Mas ele pode deixar você com cegueira Ele pode me deixar com poison Os Lurkers dele É uma coisa Que ele não usa muito Ó Lusão Usa Lurker O Lurker dele Deixar a gente com cegueira Que ele vai fazer Ah Os Sannes Bom Ele lança Lurker Deixa a gente com veneno Vem Mas ó Olha o que esse Lurker Deixar a gente com bola Você vai ficar quieto Certo Muda a música Ok Que milagre Tá me zoando Não sou Harry Potter Ok Agora vamos pro mais perigoso deles Que é óbvio O Blood Gaster Vocês acham que o Gaster era poderoso? Vocês não conhecem Não pode ser sim poderoso Mas não é super o Blood Gaster Que é o mais poderoso sim É o nome mais poderoso que o Raiders of the Wither fez na sua vida A música já A música já Não é da qualidade Ele fala com a gente Direto Ó Ele fala mil nomes aqui no Minecraft E Ele é bem poderoso Eu achei ele pelo arquivo Olha pra ele Ele é um Gaster sangrento Ele pela porta Tem aranha Só com o Marker Só com o Marker Ah não Eu vou morrer Só de perto Vamos ensinar o Wither Galera O Wither Não tem como enfrentar ele O Wither Ah já matou o Wither Olha a música Amei Esse daí é muito poderoso Ou seja, já sonhou em se tornar o Sans do Minecraft? Tem Adam pra isso E é o Sans Mode Ele é do Adam sim Não é do Adam Olha isso Eu tô sentado Fica com um lagzinho Sim Ele tem essa margem É com os poderes Os poderes Tem os Lur Tem tudo que o Sans tem Quase tudo Deixa eu colocar uma levação Tem os ossos Os ossos O que eles fazem É dar dano Olha isso E eu Nem morro Temos o Control E joga ele pra onça Que gasta bem minha energia Temos o Gaster Blaster Olha o Gaster Blaster Ele dá um dano bem razoável Pro Vejo Podemos Colocar vários deles Matando ele Mas tem o Trail Time Mas tem o Move Que é o Move Eu aperto ali Pum Eu aperto ali Pum Eu aperto Mas não é tão assim Pum Teleportei Pra dentro Da Terra Olha isso aqui Mas tem o Trio Trio Que você ganha mais uma habilidade Junto Olha Nem gasto E também a busca é trocada Pra Delta Run Regalovane Ou Megalovane O inimigo começa a teleportar Gravite Posso Com esse negócio E digamos que você Que matar um navio de rato Ah Tchau Tchau Só deixa eu fazer uma coisa aqui Bem melhor né galera Bem Tinha uns que temos Muitos poderes Seres do Xenos Né galera Vamos lá hein galera Vamos ver Espero Que você atira Isso Deixa eu só Tentar matar o Ravager Aqui Vou matei ele com isso Ele tem os triângulos Que eu posso fazer Span de triângulos Do Xen Vou colocar um monte deles Aqui ó Pau Por que eu sei Eles matam Mas tem o osso Firebone Champone É o osso dele É o osso que todo Não tem que você matar o inimigo Mas Depois você Vemos o Blaster Que Mano Essa verdade Antes Mano Um monte de Blaster Bem alto né Incrível Olha a devastação Que eu fiz Olha a devastação Temos o Backyard Que eu já vou explicar depois Nós temos o GB2 Que é o Gaster Blaster O que é o Gaster Blaster 2 Vocês já vão descobrir Digamos Digamos Que temos que segurar Tudo que vai acontecer Olha a mágica acontecendo Aprendi como usar O modo Chance É assim que a gente O Gaster Blaster Sons Temos o Backyard Music Que isso? A música de fundo Mano Cria uma aura De 0, 0, 0 Aqui Com o lutador De Free Fire Esse vídeo Aqui Vai demorar um pouco Pra Ser editado Mas Quem se importa Eu não vou editar ele Porque Mano Tá muito da hora Né O Showcase Mano Tá pagado demais Por causa dos Blasters Que eu coloquei Deixa eu ver É Culpa Culpa Dos Blasters Vamos matar Porque os Blasters Vamos ver se Não mata Ah mano Sério Vai Não Mano Aqui tá muito Blaster Eu coloco Aura por segundo Mas tem o Background Music Que isso? A música de fundo Do Shed Do Shed Escutem Escutem De bloco Que é Você pode agora Umar E vai criando Bloco Pra você E mais De tudo Você acha Que você não Seria capaz De isso Então Oxê Você pode agora Destruir O bloco Olha E vai nessa Camada Tudo Olha Então Eu me Olá Olha Olá Olá Esse É É Enriqueci Eu nem Eu nem Eu nem Vou 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 E Desse Que É MCBDL Aqui tem vários mods, só que um deles, se você pesquisar Suns, aqui vai nascer o X, o álbum do X, que porcaria é essa? Ok, esse tá aqui também, e tem o Suns Adam aqui, que é a atualização do Shen Mode, esse é só isso, mas tem esses aqui, ó, não tem Dream Sons, ainda não lançou o Dream, oxe, olha o tanto de resultado, Então, eu tô sentando por aqui, falou...